A CIDADE NO BRASIL Ah, veio bem fraquinho Eu estou fazendo um videozinho do bicho Ó, bem no olho Pegou bem o olho do bicho Olha ali Olha ali a cara Ah Não, as gavelinhas arrepiadinhas De latinha, de latinha Aí, ficou legal Ah, acabei traçando ela com o fundo Quase caído Muito boa Ah 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 Ah